Olá, amante do terror. The Oldest View, uma obra que andou me pedindo bastante recentemente, e eu não fazia a menor ideia do que era, até que eu fui dar uma pesquisada e vi que era do tão famigerado Kane Pixels. Pra quem não sabe, Kane Pixels foi quem fez aquela série de vídeos mega produzidos sobre as backrooms. Oh, época boa. Então, quando eu vi que era desse cara, eu imediatamente me interessei, porque se fosse da mesma qualidade das backrooms, com certeza ia valer a pena fazer o vídeo sobre, até que eu vi os vídeos e... tive certeza. Mas uma coisa que muitos se perguntam e eu me perguntei quando assisti a esses vídeos foi, do que diabos isso se trata? E bom, depois de fazer uma pesquisa na internet afora e nos canais do querido Pombo Atômico e do Caleb Finn, eu consegui condensar tudo aqui nesse vídeo. Portanto, sente-se e aproveite. Antes de começar a falar dos vídeos em si, temos que entender o que tá acontecendo, a história por trás. Bom, pra fins de contexto, o primeiro vídeo começa com um homem em preto e branco, no meio da vegetação que esbanja verde. Esse homem possivelmente está representando Julian Heverson. E quem é esse? Tudo começa há um século atrás, mais precisamente em 3 de agosto de 1837, com o nascimento de um dos maiores botânicos da história. Julian Heverson, filho de Jaquet Maximilian e de Florine Heverson, era apaixonado pela natureza e pela história natural, tanto a vida animal quanto a vegetal. E junto de seu irmão, coletou mais de 2 mil espécimes de plantas durante anos. Mas o seu pai seguia ideais socialistas utópicos e, na década de 1850, decidiu ir até a La Réunion, em Dallas, no Texas, junto de Julian, deixando sua esposa e seu outro filho pra trás. E essa viagem até lá eventualmente deixaria Julian conhecido como um renomado naturalista e botânico, deixando um legado mais que duradouro na fronteira do Texas. Depois do fracasso que foi essa comunidade utópica socialista de La Réunion, os Heversons se estabeleceram em uma fazenda próxima. E depois de alguns anos, Julian se casou com Marie Henry. E com ela teve dois filhos, que infelizmente faleceram devido a febre tifoide, que na época foi responsável por muitas mortes. Como teve que cuidar dos negócios da fazenda, Heverson deixou os estudos da botânica de lado por alguns anos, mas o seu amor pela história natural nunca desapareceu. Foi em 1869 que Jacob Bowe, um naturalista suíço contratado por Harvard para estudar plantas da área, conheceu Julian Heverson e logo descobriu que o mesmo poderia ser um ótimo aliado na sua pesquisa, e os dois se juntaram em várias expedições pelo Texas. E durante os anos seguintes, ele teria contribuído para muitos trabalhos importantes para a botânica em si e para a história natural, tendo conseguido juntar mais de 20 mil espécimes de plantas, que hoje estão em exposição lá no Jardim Botânico do Missouri, em St. Louis. Com isso, voltamos ao vídeo. O homem, que agora sabemos, ou pelo menos achamos que seja Julian, anda pela floresta e senta em um tronco de madeira. Daí podemos ter um melhor vislumbre de como ele é sem cor, e todo o resto é colorido, mais precisamente, a vegetação. Então, ele pega um livro e começa a ler, possivelmente um livro sobre botânica. Logo em seguida, partimos para a filmagem de alguém construindo algo que lembra um rosto, e esse rosto vai fazer parte de algo bem importante lá pra frente. Com isso, temos o fim de Renewal. O segundo se chama Beneath the Earth. Ele nos mostra um youtuber que se chama Wyatt. Ele é um explorador, e aparentemente grava vídeos dos lugares que ele vai, que geralmente são bem inusitados, e nesse caso, foi o maior de todos. Ele mostra um lugar no meio do nada, que aparentemente não é nada demais, até mostrar um buraco, que dá direto para uma escadaria imensa, que vai pra muito abaixo do subsolo. Ele desce pelas escadarias até chegar em um lugar escuro e abandonado, então dá de encontro com um portão, e do outro lado, o ápice desse vídeo. Um shopping. O vídeo seguinte se chama The Rolling Giant, que traduzido de um jeito bem... livre, seria algo como O Gigante Rolante, ou O Gigante Ambulante. Ele é uma continuação do vídeo anterior, onde mostra Wyatt explorando o tal shopping. Andando e filmando o lugar, ele encontra várias placas que parecem com propagandas, e em uma delas, está escrito o nome daquele shopping subterrâneo, Valleville Center. Valleville Center foi um shopping construído entre 1965 e 1973, no Dallas, mesmo lugar onde Julian ficou conhecido e trabalhou a maior parte da sua vida, e provavelmente foi onde morreu. Valleville foi um shopping muito famoso, mas que foi fechado em 2015, tendo a maior parte demolida em 2019 e sendo demolido por completo em maio de 2023. Esse shopping ficou na memória de muita gente, e quando se fala nele, se tem a sensação de nostalgia imensa, porque ele foi o lar de lojas populares como JCPenney, Macy's, Sears Dillards, o cinema AMC e várias outras atrações para o público que tornaram esse shopping muito especial. Mas também teve o evento, que foi responsável pelo clímax de The Oldestville. Enquanto Wyatt vai caminhando, ele encontra uma estátua bem estranha, um gigante barbudo e cabeludo com mãos de flores, que parece estar em cima de um carrinho. Mas que estátua é essa? O que ela representa? Não é o quê. Mas quem? Em 2012, a Bridge O'Rama organizou a inauguração da ponte Margaret Huntwell, com o desfile de estátuas das pessoas que desempenharam os papéis mais importantes na história de Dallas. Um desses gigantes foi criado por Kevin Obregon, representando Julianne Heverson. Por isso das mãos de flores, porque o mesmo era um botânico. Um dos maiores. E apesar das complicações, a estátua de Julianne conseguiu chegar até o fim do desfile. Três meses depois, os gigantes foram exibidos mais uma vez no Dallas City Hall, pra quem queria vê-los de novo. E as pessoas gostaram tanto do gigante de Heverson, que ele mesmo foi a cara do evento, que dizia... Estamos de volta! Desfile dos gigantes de Bridge O'Rama em Dallas City Hall. Três desses gigantes foram transferidos pro Valleyville Center, e um deles foi Julianne. Os outros dois eram Hedy Rankin e Hoda Drago. Porém, quando o shopping foi fechado, Hedy e Hoda foram removidos, e somente Julianne permaneceu dentro do shopping até a ruína total. Isso nos traz de volta até The Rolling Giant. Essa estátua que ele encontra é a de Julianne Heverson. Mas não dá tempo de apreciar muito, porque logo em seguida, uma música estranha começa a tocar, e as luzes do shopping acendem. Com isso, Wyatt entende que é a hora de vazar dali. Mas um problema bem grave acontece. Quando ele vai em direção às escadarias, o caminho agora está bloqueado por pedras, e dá pra perceber que ele fica claramente desesperado. Quem não ficaria, né? Ele dá uma meia-volta e tenta encontrar outra saída, mas parece que não tem mais nenhuma. As saídas comuns do shopping estão obstruídas por paredes maciças de pedra, afinal, é no subterrâneo. Até que, de repente, o gigante aparece de novo. De início, parece que é só uma outra estátua. Então, Wyatt decide ignorar e continuar procurando. Até que, de repente, isso acontece. Pois é, aquilo não era só uma estátua. E tava seguindo ele o tempo todo. Primeiro, mas disfarçadamente. Mas, com o tempo, foi ficando cada vez mais agressivo. Wyatt consegue escapar do gigante entrando em um local mais isolado. E depois de sair de lá, a atmosfera em geral do shopping muda. Ele agora toma um aspecto de abandono completo. Com a flora se espalhando pelo chão, teto e paredes. Como se vários anos tivessem passado em um curto período. O que? Mas, sem tempo pra pensar, ao mesmo tempo que o gigante gira em direção à saída. Ou seja, parece que o tempo inteiro ele estava espantando Wyatt pra que saísse de lá logo. Mas, tarde demais. Porque a estrutura em que ele estava desaba. E ele despenca pra sua morte. O estranho é que, assim que a imagem abre de novo, ele tá na superfície. Como se nunca tivesse entrado naquele shopping. Mas, independente do que seja, a verdade é só uma. Wyatt está morto. Tá. Agora, do que se trata o The Oldest View? Eu acho que, depois de tudo o que a gente viu aqui, talvez, só talvez, The Oldest View se trata de um apego ao passado. Quando a gente vê pela primeira vez, parece que tá contando a história do Wyatt. Mas, na verdade, não. O Wyatt é só uma ponte entre a gente, os telespectadores, o The Rolling Giant, e o próprio Valley View Center. Tudo o que é mostrado pra gente, tudo o que a gente vê, tá retratando uma dificuldade em desapegar. Desapegar de uma coisa, de um lugar, ou de uma pessoa que ficou no passado. É bem provável que o shopping subterrâneo, aquele que o Wyatt foi, nunca tenha nem existido. Mas, também, tem a possibilidade dele ser um lugar real, mas, com algum tipo de anomalia. Por exemplo, parado no tempo. Um paradoxo. E, se realmente for uma anomalia, o que deve alimentá-la, é o próprio gigante. Cê tá lembrando? O único gigante que restou naquele shopping, por algum motivo que eu não sei, foi o The Rolling Giant. E tem um outro vídeo do Kenny Pixels, chamado Life of a Giant, A Vida de um Gigante. Que mostra, mais ou menos, como é que foi o período, em que ele ficou no Valley View, e até, ele ser demolido. Tudo ficando em ruínas, e só ele restando dentro do shopping. Isso tudo dá a entender, que possivelmente, o Gigante, tenha ganhado vida. Eu não acho, que ele sempre tenha sido uma coisa viva, mas, com determinadas circunstâncias, ele pode ter ganho vida. Alguns podem até dizer, que a alma do Julian, tá dentro do gigante, mas, nada foi confirmado. E, pra ser sincero com você, eu acho que, essa seria uma solução, muito simples, pro Kenny Pixels. Então, eu acho que a possibilidade, de ser uma alma, não que deva ser descartada, mas, é bem improvável, pros padrões do Kenny Pixels. O fato do Wyatt, assim que ele morreu, ter sido enviado de volta, pra superfície, pode significar, que, o lugar, sendo material ou não, pode ser uma memória vívida. Não do Wyatt, mas, do próprio Gigante, que no fim do vídeo, tá espreitando, lá no meio das árvores. O negócio é, ele foi criado, pra ser cortejado, pra ser amado, pra tá num lugar, cheio de vida. Mas, assim que tudo acabou, ele ficou, esquecido, abandonado, deixado pra morrer, na obscuridade, junto, de um lugar, que antes era movimentado. E agora, ao meu ver, quando eu assisti o vídeo, e também fiz, umas outras pesquisas, não parece, que o Gigante, queria que o Wyatt morresse. E sim, tava parecendo mais, que ele tava, mostrando, onde era a saída. Do jeito dele, até porque, ele ficou sozinho, durante muito tempo. Mas, por que exatamente? É porque, a presença do Wyatt, não era bem-vinda lá. Porque ele é um ser, que não está em inércia, assim como o Gigante, e o próprio Shopping. Você vê, é um Shopping abandonado, durante muito tempo. Mas, quando o Wyatt desce lá, ele tá em perfeitas condições. Ou seja, está parado no tempo. Mas, assim que o Wyatt, pisa lá, é como se o tempo continuasse a andar. Só que, muito mais rápido. Então, o motivo pro Gigante, tá tentando expulsar ele de lá, é pra que, o lugar não fosse destruído. E isso fica evidente, quando o Wyatt escapa do Gigante, e volta pro Shopping. Agora, tendo um aspecto, muito mais de abandonado, do que antes. Quanto mais tempo, ele passasse lá, mais aquela memória, ia sendo destruída. Assim como o lugar, na vida real. Não se sabe, se o Shopping, ainda existe. Mas, o fato é que agora, o Wyatt, tá em inércia permanente. E quanto ao Gigante, bom, ele continua lá, preso no passado, condenado, e esquecido. Bom, esse é o fim, para o nosso querido Wyatt. Me diga aqui nos comentários, o que você achou, desse ARG do Kenny Pixels. Eu, particularmente, gostei muito. A história, é bem oculta? É, mas com um pouco de pesquisa, você chega numa conclusão. Eu espero que você tenha entendido, ou que eu tenha conseguido, passar o suficiente, para você entender. E faz o seguinte, aproveita que você vai aqui embaixo, e me segue nas minhas outras redes sociais, ou meu Twitter, e meu Instagram. Eu posso dar ideias de vídeo, ou minhas opiniões a respeito de outras coisas, e também coisas que você pode achar engraçado, ou interessante. Pelo menos eu tento. E até o próximo vídeo, Amante do Terror. Amante do Terror. Amante do Terror. Amante do Terror. Obrigado.